O filme Irreversível Quem conhece as obras dele como Clímax, Carne, Sozinho Contra Todos ou Love sabe que ele é um diretor muito peculiar e ele faz cinema de uma forma independente e culto e o filme Irreversível é uma das maiores obras-primas dele. O filme traz no elenco Albert Dupuntel, Vicente Cazell e a linda Mônica Bellucci. O filme conta uma história de trás pra frente, de alguns acontecimentos e o filme vai contar a história de uma garota que ela foi estuprada e uma busca por vingança, mas o legal do filme é que ele é contado de trás pra frente. Então você vai acompanhar as cenas de maiores desastres e ele vai voltando e sabendo como que tudo isso sucedeu. Albert Dupuntel e Vicente Cazell são os caras que fazem ali a maior parte do tempo em cena porque eles estão atrás de vingança. Vicente Cazell faz o papel de um cara que ele é namorado da Mônica Bellucci e o ex-namorado dela é o Albert Dupuntel e eles fazem um rolê ali que acaba dando mal. O cara começa a usar drogas no rolê, começa a ser um cara meio babacão e a mina dele resolve ir embora sozinha. E aí vai ter uma cena que é um desgraçamento total, que é a cena do estupro. O Gaspar Noé gosta de filmes de violência e ele mostra por muito tempo até gerar incômodo. Então a cena do estupro dura 11 minutos e é uma cena muito pesada. A própria Mônica Bellucci ajudou a dirigir a cena porque o rapaz que faz a cena com ela, que faz o papel do estuprador, ele é um lutador, ele não é um ator e para ser real ela ajudou ali na direção e ela está demais nesse filme. O filme também tem outra cena muito pesada, que é uma cena ter uma morte cruel com um extintor de incêndio batendo na cabeça ali de um cara. É um filme realmente com cenas pesadas, então se você vai para esse filme, prepara o seu estômago, mas veja uma obra muito não linear e contada de uma maneira com maestria pelo Gaspar Noé. O Gaspar Noé tem esse lance meio sádico, sátiro, mas ele também coloca ali vários lances reflexivos e ele está ali gerando incômodo, tanto com a trilha sonora, que tem uma hora que os DCBs ali atrapalham e causam náuseas, e também como no desconforto de cenas pesadas por muito tempo. Na época do filme, Vicente Cazell e Mônica Bellucci eram casados, então as cenas que eles têm como namorados ali, você vê uma química impressionante, eles são muito bons atores ali e fazem tudo aquilo parecer bem real. O Gaspar Noé é um diretor que dirige muito bem os atores, então esses três principais estão muito bem, é um elenco formidável, mas é um filme para quem está ali preparado, porque vai passar cenas de boate de sadomasoquismo gay, vai ter cenas realmente muito pesadas, então prepare o estômago para assistir Irreversível, e o nome do filme, Irreversível, é uma coisa que realmente pode acontecer com você, pode ser um filme que seja irreversível na sua mente, e aquelas cenas fiquem gravadas por muito tempo. Ele faz referências ao filme Carne Sozinho Contra Todos, ali no começo, quando o ator desse filme aparece no começo em um diálogo, e o filme é realmente um filme inesquecível. Se você gosta de filmes perturbadores, de desgraçamento, esse filme é muito importante, ele mescla ali o terror com o drama e a violência o tempo inteiro, e tem o lance também de ação, que faz parte desse grande filme, Irreversível, para quem gosta de cinema cult, é um filme que tem que estar de cabeceira ali, tem que estar na lista de qualquer um que gosta de cinema cult. Não viu Irreversível? Vá agora e veja! E se você gosta desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal, se for novo por aqui, e ajude para que a gente consiga continuar fazendo conteúdos para vocês. Valeu, galera!